Música Olá amigos, estamos trazendo hoje para vocês um pacote das músicas atualizadas do momento 2022 Você que quer adquirir um pacote bem atualizado, legal, bacana Então você pode estar adquirindo esse pacote que vem com todo o sucesso do momento Tem muito de ser dano e universitário, mas também tem alguma coisa de pisadinha Envolve todo o sucesso do momento agora que está fazendo, está tocando aí Que as rádios mais tocam Você que está aí querendo mudar o seu repertório, atualizar, botar umas músicas melhor, mais nova Então esse é um pacote certo, especial para você com um pacote atualizado Cada ano a gente faz um pacote novo O ano passado a gente fez, esse ano, esse é o pacote 2022 A gente fez agora no mês 9 de 2022 Porque todo esse tempo aqui, os sucessos que teve e os que são do momento também já estão tudo nesse pacote É um pacote com 130 midis, todas com letra Você pode reproduzir no teclado e ver a letra no teclado Muito bacana, legal, muito bom Então você pode estar adquirindo aí pelo nosso WhatsApp Que está sempre na descrição do vídeo E assistam agora um pouquinho de uma demonstração Não dá para mostrar todos porque são muitos midis Mas a gente vai mostrar alguns para vocês verem a qualidade A qualidade é muito top, midis 100%, todos com letra E você pode assistir um pouco na demonstração E se você quiser, você pode pedir e solicitar a lista pelo WhatsApp Mas também a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo a lista dos nomes das músicas Então fica muito tranquilo Você pode estar adquirindo pelo WhatsApp ou visualizando quais são as músicas Ok gente? Então agora assistam a demonstração E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.